Música Galera, tá indo lá no Fresh Market, vamos comigo! Música Música Aqui você escolhe o tipo de salada que você quer, aí você coloca os molhos que ficam logo aqui, tem as torradinhas, o preço é R$7,99, e aí você leva nessas bandejinhas assim. Música Música A de strawberry, é, é. This is a cheesecake too? E é cheesecake. It is cheesecake. Ah, ok. Ah, ok. This is the same price? Ah, ok. I want this. Thank you so much. Gente, comprei um cheesecake aqui pra provar Que eu nunca provei Pra poder ensinar no canal eu preciso provar Não é mesmo? E eu comprei esse cheesecake lá E se for muito gostoso eu vou ensinar no canal pra vocês, combinado? Então não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo E de dar muitos joinhas, beleza? E agora é hora de aprovar Aprovado, muito bom o cheesecake Galera, eu vou dar uma saídinha agora e o que eu fizer eu mostro pra vocês Esse é o meu luxo Então fala onde que tá pra gente ir pegar Olha que da hora Vamos lá Tem do Mario Aqui o meu, aqui ó Já achei Peguei aqui do fundo Tô aqui na Fard City, gente E eu vou comprar esse boné lindo Finalmente eu vou comprar Galera, eu tô aqui na Marshall E vou dar um rolê pela loja E vou mostrar tudo pra vocês Combinado? Deixe muitos likes e se inscreva aqui embaixo no canal, hein? Tchau 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 Tchau